Bom dia! Nesta segunda, dia 31, agosto termina, mas nós seguimos em frente com poesia prato do dia. Literatura e conversa fiada pra quê? Para atravessar a pandemia. Novas fábulas. Ontem e hoje estamos vendo este gênero literário tão antigo, a fábula. E vamos começar com mais uma do paranaense Wilson Bueno, tirada de seu livro Cachorros do Céu. Coisas da vida. Num trecho do caminho, as duas cobras se encontraram. Oi, cobra, tudo bem? Cumprimentou a primeira cobra, que parecia a mais simpática. Tudo bem, cobra. Respondeu meio secamente a cobra que não parecia nem um pouco simpática. Mas por que este ar casmurro, cobra? Perguntou a primeira cobra. Não me sinto casmurra, cobra. Vivo apenas o sentimento sincero de que sou uma cobra. E cobra tem sentimento? Retrucou a cobra que, de tão afável, nem parecia uma cobra. Só que, num bote certeiro, esta, a Sweet Snake, nhaque, cravou as presas, as duas, na jugular da outra cobra, que, no afã enfesado de se mostrar cobra, esquecera de que conversava com uma cobra de verdade. Agora vamos a um autor bem conhecido, Milor Fernandes, que escreveu dois livros de fábulas, a que deu o nome de Fábulas Fabulosas. Vamos ver um texto onde Milor parodia uma fábula bem famosa do grego Esopo. A raposa e as uvas De repente a raposa, esfomeada e gulosa, fome de quatro dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, a altura de um salto, cachos de uva maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retezou o corpo, saltou, o focinho passou a um palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, não conseguiu. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo o que tinha, não conseguiu nem roçar as uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre dentes com raiva. Ah, também não tem importância. Estão muito verdes. E foi descendo com cuidado, quando viu à sua frente uma pedra enorme. Com esforço, empurrou a pedra até o local em que estavam os cachos de uva. Trepou na pedra, perigosamente, pois o terreno era irregular e havia o risco de despencar. Esticou a pata e conseguiu. Com avidez, colocou na boca quase o cacho inteiro. E cuspiu. Realmente, as uvas estavam muito verdes. Moral, a frustração é uma forma de julgamento, como qualquer outra. Amigas e amigos, a partir de hoje, o poesia prato do dia não vai ser mais diário. Será às segundas, quartas, sextas e domingos. Por conta de muitas tarefas, eu não dou conta desse trabalho diário. Então, como eu falei, vamos ter poesia prato do dia. Toda segunda, quarta, sexta e domingo. Tá bom? Beijos. Fingam que é carnaval e só saiam de casa de máscara. Lavem as mãos com água e sabão. E viajem pela fabulosa imaginação. Até quarta.